Tô aqui Sou vigia Vigia Dia Norte Aí o Vigia Sul, Guarda Costa E o Comprador Vigia Sul 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 Tem mais cara vindo no corredor Vamos pegar a Insurgent Insurgent, cadê Insurgent? Merda Parece que você está claro, mas já ouvimos isso antes Deixe os códigos no HQ e olhe para o Tails Caramba Vamos sair, vamos sair fora daí gente Vamos sair senão vai morrer Vamos sair Vamos sair Vamos Vamos sair Acho um carro aí para nós Espera aí Oh, calma aí que você vai me matar caramba Apertei para ele entrar e ele deu a volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, limpou tudo ali Vamos lá O que é isso? e já não dá muito andar muito já não dá muito ar não já coloca outra você quer fazer já coloca a conta para não perder tempo Opa! Ô louco, você tomou tanto tiro assim? O louco O meu nasceu com esse Tá bebendo, né? Tá fácil mesmo Tá bebendo, né? Não veio não ainda Não, estou aqui no meio Ainda não Não, estamos aqui esperando ser no lado Não, estamos aqui no meio 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 Pelo jeito berrou a missão O game celular saiu fora Você caiu? Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O game celular saiu Porque você não chama o Leandro pra fazer Chamo o Leandro O game, o game celular não vai parar hein O game celular agora não vai parar hein A mãe dele, a mãe dele já tava, já tava cobrando, deixa eu ver. A mãe dele já tava, já tava. A mãe dele já tava, já tava. Ah mas já vai bugar já essa, tem três, tem três, entrou um outro cara, entrou um outro cara aqui o ruim é que se ficar muito tempo assim ela buga um outro cara Vamos lá. 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 Isso aqui já não vai dar mais certo não, senão falta muito tempo no lobby. Na hora que a gente iniciar vai bugar já. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Let the insurgents and get out of there. Use mont would machine gun on one of them if you have to. I'll meet you at our safehouse on North Kalafia Way. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.